Ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrieli. Tudo bem, Sérgio? Como é que vai? Tudo bem, Miguel? Estou aqui na Bahia, no dia do Senhor do Bonfim, dia de saudação ao Oxalá. Com o povo na rua, eu não fui. A idade não deixa eu ir mais para passear para esse tipo de coisa, mas é um dia importante para a Bahia. Ah, que maravilha. Minha mãe está morando aí, eu devo ir para aí. Estou tentando organizar uma viagem para visitar ela. Tem muitos amigos aí também, tem um amigo meu que também está aí. É isso aí, Gabrieli. Gabrieli, essa notícia que a gente trouxe agora, já que, aproveitando só o gancho, se você quiser fazer algum comentário, é sobre a questão da pandemia. O PGR resolveu rever ações arquivadas contra o Bolsonaro. O que você acha? Olha, eu acho que o Bolsonaro realmente, aparentemente, cometeu vários crimes na época da pandemia. Ele, primeiro, desconsiderou a importância da pandemia, desqualificou a ciência, defendeu uma saída que não tem uma base científica, e, na verdade, pouco fez para acelerar a vacinação, que era o mecanismo mais necessário para evitar mortes, e muita gente que, provavelmente, deve ter morrido sem necessidade. Ou seja, se não houvesse os crimes que o Bolsonaro deve ter cometido, nós teríamos menos perdas, menos mortes do que as que tivemos. Então, eu acho que a revisão é uma coisa positiva, porque pode punir quem tem culpa. Maravilha. Deixa eu trazer uma notícia de hoje também, que eu acho importante também a gente repercutir, que é a inflação. Hoje foi divulgado o índice de inflação do IBGE. A inflação ficou dentro da meta. A inflação no ano do IPCA ficou em 4,6%. Eu queria chamar a atenção aqui para esse índice aqui, que é o INPC, também é medido pelo IBGE, é um indicador do IBGE. Alguns economistas chamam, assim, entre aspas, de inflação dos pobres, porque o INPC é o conjunto mais restrito de produtos. Os alimentos têm mais importância aí, alimento, aluguel, coisas assim que são mais do básico para a sobrevivência. O INPC caiu para... Vem caindo há vários meses, caiu para 3,7%. Deixa eu mudar aqui. Então, claro que isso aí é muito bom. A gente está muito boa e... Só um comentário. Quer fazer algum comentário sobre essa inflação, Sérgio? Olha, é importante lembrar que no IPCA, não é nem no INPC, no IPCA o lucro alimento foi dos que mais caíram. Então, o que significa, portanto, que o custo de vida para a população de menor nível de salários e de renda aumentou em termos reais o que eles ganham, o que é muito positivo em um país com a desigualdade que nós temos. Maravilha. Vou falar um pouco agora do tema... Eu sei que você gosta muito, é um tema que você sempre pesquisou muito, o tema da energia. Em 2023, o Brasil exportou uma quantidade muito grande de petróleo. Foram 54 bilhões de dólares de petróleo. É o principal item da exportação brasileira. 54 bilhões bruto mais derivados. Mas a maioria é bruto, 90% é bruto. Mas aumentou um pouquinho também a exportação de gasolina, aumentou algumas coisas. Mas no grosso, o grosso foi em petróleo bruto. Como é que você vê esse aumento da exportação? E como é que você vê o mercado mundial de petróleo hoje? Olha, a Petrobras teve um resultado muito positivo, eu acho, nessa questão da balança comercial. A Petrobras diminuiu a importação de diesel, diminuiu a importação de gasolina, e ao mesmo tempo que houve um aumento do mercado, houve um aumento da demanda de diesel, um aumento da demanda de gasolina. O que quer dizer isso? Que a Petrobras está produzindo mais, nas suas refinarias, diesel e gasolina. Foi capaz, portanto, de substituir parte das importações de diesel e gasolina. O que é uma mudança significativa, em 2023, da política da Petrobras até 2022. E até 2022, a política da Petrobras era favorecer a importação de derivados. Então, eu acho que esse é o principal resultado importante que nós temos. Hoje, houve um aumento da capacidade de produção, as refinarias da Petrobras passaram a operar com mais de 90% de capacidade, enquanto que as refinarias privadas ou privatizadas, como o caso da antiga Rilan, na Bahia, e o caso da refinaria de Manaus, o grau de utilização foi bem menor. O que é que significa isso? Que, do ponto de vista do abastecimento, que é o que é importante para o povo, que precisa consumir os derivados de petróleo, é você ter um aumento da produção nacional no sistema Petrobras. Porque no sistema das empresas privadas, a capacidade utilizada das refinarias tem sido menor do que na Petrobras. Então, esse é um primeiro elemento importante. As exportações de petróleo cru são resultado da capacidade instalada de refino no Brasil. Nós estamos operando com 93%, 94% de capacidade instalada, portanto, nós não podemos processar mais petróleo no Brasil. Então, portanto, no Brasil, nós vamos ter um problema grave se a demanda brasileira crescer. Ou seja, se nós tivermos uma aceleração do crescimento do PIB brasileiro, se a atividade econômica brasileira crescer, nós vamos ter um aumento da demanda de derivados de petróleo e nós não teremos condições de aumentar a produção, porque nós não temos refinarias novas, não temos unidade de refino novo. A Petrobras está anunciando, está prometendo, aumentar a capacidade de produção de diesel nos próximos três anos, utilizando as atuais refinarias, vai dobrar a produção na refinaria de Pernambuco, vai aumentar a capacidade de produção em algumas outras refinarias do Sudeste, mas eu acho que isso é insuficiente para um crescimento maior do PIB brasileiro, daqui a quatro, cinco anos. Eu acho que nós temos aí, dadas as condições atuais do refino, e o país crescendo, nós temos capacidade instalada que permite atender essa demanda por três, quatro anos. Mas se o país continuar crescendo, vamos ter que pensar em uma nova refinaria no Brasil. É, bem lembrado. Você mencionou a queda na importação de diesel. Eu opurei isso também, fiz uma matéria, fiz um gráfico. Caiu, de fato. Mas caiu porque 2022 foi muito alta. E ela está praticamente o segundo volume mais alto da história. É o segundo volume mais alto da história. Foram quase 10 bilhões de dólares de importação de diesel. provando o seu ponto, na realidade, que aumentou a demanda no Brasil. Na realidade, essa queda aí nem foi tão grande. É porque foi o preço caiu também um pouco. Aí, em valor, a queda foi maior. Mas se você mudar para a quantidade, para a tonelada, você tem uma queda menor. Ou seja, o Brasil importou muito diesel, provando o seu ponto. Eu conversei com... Eu entrevistei com outros jornalistas, o presidente da Petrobras, o atual, o João Paulo Prats. E o primeiro a perguntar para ele. A minha pergunta foi bem direta. E refinaria? Prats, vai fazer a refinaria? Como é que vai ficar? Aí ele falou que... A impressão que eu tive, Gabriele, é que a Petrobras... O Prats é bem franco. Ele foi bem franco. Ele falou que... Quer dizer, ele deixou claro que ainda existem fatores políticos envolvidos. Existe uma certa cicatriz da Lava Jato ainda, que ainda dificulta um pouco a tomada de decisão para fazer investimento em refinaria. Mas ele falou também que tem a questão de mudança de paradigma, que é preciso botar no papel isso também, porque até quando vai a mudança energética? É isso que eu queria te perguntar, Gabriele. Porque uma refinaria demora quantos anos para ficar pronta, para ficar produtiva? Quanto tempo? Uma refinaria você não faz. Uma refinaria do tamanho que é necessário para a Petrobras, 350, 400 mil barril por dia. Você não faz com menos de cinco anos. Cinco anos para ela ficar pronta. Então, se você começar a pensar num projeto agora em 24, ela deve começar a operar em 29, 30. E você tem alguma expectativa? Como é que você vê, por exemplo, essa mudança do consumo de energia, essa mudança para novos tipos de energia? Porque agora tem umas coisas que estão começando a ficar mais sérias. É. O ano de 23 é um ano muito relevante para essa discussão. Porque tem dois fenômenos muito sérios. Primeiro, é um ano em que o aquecimento global se tornou evidente. Um ano de calor, um ano de intensos eventos extremos, chuvas muito fortes. Evidentemente que nós tivemos aqui no Atlântico o efeito do Lanina, ou do El Nino. Mas o fato é que nós tivemos mudanças climáticas relevantes em 2023. Porém, quando nós olhamos para as fontes primárias de energia no mundo, há um fenômeno inverso ao que você imaginaria. Ou seja, você imaginaria que, com esses fenômenos, as fontes renováveis seriam estimuladas e você teria uma resposta de novos investimentos em fontes renováveis, eólica, solar, tecnologias de maior intensificação do uso mais eficiente do carbono, etc. E o fato é que nós tivemos um fenômeno inverso. Nós tivemos um aumento do uso do carvão no mundo, o que é extremamente negativo para as emissões. Então, a fonte primária de energia que mais cresceu em 2003 foi o carvão, incluindo países como a Alemanha, que é um país que é um defensor, pelo menos no discurso oficial, da transição energética, da energia solar, da energia eólica, da energia verde. Mas a fonte primária de energia que mais cresceu na Alemanha foi o carvão, assim como na China e assim como na Índia. E quem foi o fornecedor do carvão? Os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos e a Austrália. Então, nós tivemos um momento inverso ao esperado. O que isso quer dizer? É que a questão da transição energética tem que ser analisada simultaneamente à segurança energética. E a segurança energética, nesse momento, ainda depende muito e extremamente depende dos combustíveis fósseis. E, como disse, incluindo o carvão. Portanto, eu vejo que nos próximos 20, 30 anos, nós teremos uma redução da demanda de combustível e sócios, sim, mas eles manterão uma proporção alta ainda na fonte primária de energia, porque eles garantem a segurança energética. muito bem. Sabe uma notícia que eu vi, que eu achei incrível? Essa energia por gravidade, que eles estão usando para ser o complemento da energia eólica ou solar. Porque a energia eólica e solar tem um problema, porque às vezes para de ventar. e solar, às vezes, não faz sol. Aí, eles levantam um peso, estão fazendo vários. Eu vi que tem na Europa, estão fazendo vários na China. Aí, quando está tendo sol, o vento, eles levantam um peso, gigante, né? Claro, umas coisas gigantes. Aí, quando para de fazer sol, o peso vem caindo para rodar as bobinas. Já ouviu isso? É. Você tem vários experimentos. É protótipo ainda, não tem uso generalizado. Mas você tem várias alternativas, várias tentativas, nesse momento, de criar uma certa estabilização dessas fontes intermitentes, que são a energia solar e a energia eólica. Então, você tem aí a energia da gravidade, que é muito pequena ainda, mas a grande aposta que se pode identificar hoje no mundo é a utilização de baterias com novos metais ou com novos materiais e a utilização do hidrogênio como um elemento de acumulação de energia. Porque o hidrogênio é energia, que ele pode se transformar diretamente em energia elétrica. Então, você produz hidrogênio quando tem excesso de produção de energia eólica e solar, produz hidrogênio verde, armazena esse hidrogênio e utiliza esse hidrogênio como fonte de energia quando você tem uma queda na produção de solar e eólica. Então, você também tem essa compensação. Existem várias alternativas nesse momento de, digamos assim, armazenamento de energia, coisa que não era possível se pensar alguns anos atrás. É, mas eu achei incrível porque é tão simples, né? É uma ideia assim, tão simples. Você levantar o peso, é tão lógico, é tão intuitivo isso. você usa a energia da gravidade. É, o problema todo é energia em energia alta, né? Qual é a energia que você usa para fazer isso e qual é a energia que você tira disso. Então, esse balanço é o elemento chave que depende de novas tecnologias. É, também está avançando, continua avançando, há muito investimento nisso, e eu leio que, por exemplo, o governo chinês, as empresas chinesas estão investindo muito nisso, estão avançando nisso. Se avançar muito, vai ser uma revolução também, que é a fissão nuclear, né? Porque a energia nuclear hoje é feita por fusão, né? Eles juntam átomos, só que isso gera muito lixo atômico e é muito importante hoje no mundo. Você tem vários países que usam basicamente a energia nuclear. A França, por exemplo, o Japão, mesmo com tanto terremoto, eles continuam investindo. Ainda vão ampliar o terremoto, com tudo, vão ampliar, porque é importante, a China já tem muito usino nuclear, mas se encontrarem a se desenvolver a tecnologia de fissão, é mais, seria mais produtivo ainda. Acredita nisso? Ah, eu acredito. Eu acho que a energia nuclear é a energia mais limpa que nós temos. É a fonte primária de energia mais limpa do que nós temos, mas ela tem dois problemas que ainda não estão resolvidos. Um problema é a da segurança, porque um acidente nuclear, ele é um acidente catastrófico. E o segundo, que é o tratamento dos resíduos nucleares, que ainda não tem, nós não temos uma solução claramente segura no longo prazo para armazenar o resíduo nuclear. Acho, no entanto, que as pesquisas vão avançar nessa área. não acredito que elas sejam hoje a principal fonte de pesquisa nova na área de transição energética. Apesar de você ter mencionado a França e o Japão como países que têm uma dependência grande da energia nuclear, não é um fenômeno generalizado nos países do mundo. E há alguns países, inclusive, que têm uma proibição de energia nuclear, como é o caso da Alemanha. E, portanto, você tem aí uma perspectiva de futuro que é importante, mas não acho que seja, nesse momento, a principal atração para os novos investimentos, que são mais concentrados, eu diria, na utilização das energias renováveis, no desenvolvimento das tecnologias de produção de hidrogênio, especialmente do hidrogênio verde, que é o hidrogênio produzido a partir da eletrólise da água com a utilização da energia solar e eólica, com o desenvolvimento das baterias e com o desenvolvimento de novos tipos de veículos. Você tem hoje, 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 literalmente hoje, a Bosch e a Hyundai anunciaram dois tipos novos de veículos. A Hyundai está anunciando um veículo elétrico com base em células de hidrogênio e a Bosch está anunciando um veículo a combustão utilizando como combustível o hidrogênio. Então, você está tendo aí uma outra linha, que é a linha de desenvolvimento dos combustíveis sintéticos, que são combustíveis derivados do hidrogênio, que caminham muito celeramente, muito rapidamente, para se tornar importantes, particularmente no que se refere à aviação de longo curso. a partir de 2027, você passa a ter regulações que exigem a combinação de carosene de aviação, de combustível para aviação, combinada com um combustível sustentável, que é o chamado SAF, que é produzido a partir de fontes orgânicas ou a partir do hidrogênio. A partir do metanol e da amônia, você pode chegar a produzir o SAF. Então, você tem aí um conjunto de novas tecnologias de combustíveis que vão substituir parcialmente o combustível fóssil derivado do petróleo. É, muito bem. Deixa eu só me corrigir aqui. Na realidade, o que as usinas usam hoje é a fissão nuclear, separar o átomo. O que está se pesquisando é o sonho da humanidade que eles até conseguem, só que é muito caro, então não vale a pena. É a fusão nuclear, que é juntar os pedacinhos lá que gera mais energia ainda, só que é muito caro fazer isso. Ainda não tem um método assim produtivo para isso. É muito caro porque usa muita energia. É, usa mais do que gera. Agora, tem outra novidade também, que é o seguinte, é o carro voador. Isso aí, o futuro está chegando. Aqui, coloca aí o carro voador, por favor. até um tempo atrás se falasse isso ia parecer maluco, mas agora não. Estou fazendo no Ceará, é, só que ele não vai ser muito popular por enquanto. É 2 milhões de reais um carro, mas está fazendo, já existe um protótipo e vai fazer. Vai fazer até 500 carros por ano, eu acho. É, 2 milhões de reais. Coloca aí o outro que eu coloquei, o outro, que é as características do carro, por favor, aqui. É o outro print. Esse print, o outro print mostra o seguinte, ó. Coloca aqui, enquanto eu falo, você vai colocando. É capacidade para duas pessoas. Não é muita coisa. Tempo máximo de voo, 60 minutos. Velocidade máxima, 130 km por hora. pode ser usado, é basicamente como um táxi, um táxi dentro da cidade. Você tem várias soluções aí da mobilidade. É outro elemento, outra área que é importante. Eu acredito que os elementos mais disruptivos, os elementos que vão mais transformar a indústria automobilística vão ser exatamente, não vão ser esses carros elétricos nem esses carros usadores. Eu acho que o elemento que vai transformar completamente à indústria automobilística é o carro autônomo. É o carro que não precisa do motorista. É o carro que ele é capaz de, de via sensores, se movimentar nas estradas. Isso vai mudar completamente a concepção de veículo, porque você não vai precisar ter mais para-brisa, não vai precisar ter mais para-choque, você não vai precisar ter mais motorista, você, o carro não precisa ter a forma de carro, não precisa de as rodas vão ser... Você vai passar na prova do Netran, não é? Entendeu? Então, eu acho que esses são motivos de mudança muito importantes. Eu acho que o Brasil, por exemplo, está caminhando em uma coisa muito interessante. O Brasil acabou de publicar uma medida provisória, o governo brasileiro, falando sobre o programa para a indústria automobilística brasileira. Eu acho que, corretamente, ele não está correndo atrás do carro elétrico, ele está correndo atrás das novas concepções de mobilidade, o que envolve estímulos para o transporte coletivo, o que envolve redesenho urbano, o que envolve veículos autônomos para movimentos de curta distância, políticas de tratamento de frota. Então, você tem aí um conjunto de mudanças regulatórias que são importantes para estimular a transformação tecnológica dessa indústria automobilística em uma indústria velha. Se você lembrar que a grande revolução da indústria automobilística foi a linha de produção do Ford de 1910, você vê que é uma indústria velha. Você está sem sono? Opa, desculpe. Eu queria muito que o Brasil investisse mais em ferrovias. Até publiquei agora no cafezinho uma... Coloque aí, por favor, fiz uma postagem, porque o Lula está fazendo uma série de normas para revitalizar o sistema ferroviário brasileiro. Basicamente, já tem sete projetos, trenes passageiros, tem o São Paulo Campinas, que ele liberou 10 bilhões de reais do BNDES para fazer o trem-bala São Paulo Campinas. O que me impressionou foi o... Foi que viralizou isso aí, o pessoal gerou uma quantidade de entusiasmo, Gabriel, impressionante. Aí, o que cortou o que eu queria que eu mostrar que eram os números. Essa postagem aí deu milhões, deu três milhões já de... Pode tirar aqui. De visualizações milhares e milhares compartilhando. É, há um certo... Eu acho que há uma certa mitologia da ferrovia. Evidentemente que o sistema ferroviário permite um sistema que pode ser... É um elemento importante na transição energética, porque você pode substituir o uso de combustíveis fósseis e da energia elétrica por combustíveis não fósseis, né? Você pode substituir o diesel pela amônia, você pode fazer um sistema elétrico baseado em baterias de hidrogênio, você tem vários mecanismos hoje para, digamos assim, reduzir as emissões das ferrovias. Mas é uma coisa que é inevitável. Ferrovias para passageiros precisam de volume de passageiros. Então, você não pode ter ferrovias de lugares que tem pouca gente viajando. O volume de passageiros é fundamental para viabilizar economicamente uma ferrovia. Então, ferrovia Campinas, São Paulo, é um trecho de grande movimento, mas uma ferrovia entre Tapiramutá e São Gonçalo é uma ferrovia provavelmente impossível, inviável economicamente. Rio e São Paulo há um debate. São Paulo pode ser. Rio e São Paulo pode ser. Eu acho que o volume que você tem hoje... Por exemplo, a França tem reduzido muito os voos aéreos em pouca distância, porque eles têm um sistema ferroviário relativamente bem. Bom, a China também está começando a avançar muito na tecnologia de trens de alta velocidade e têm reduzido voos de curta distância, voos regionais, porque o voo ainda é um grande emissor. Então, você substitui por um modal ferroviário que é muito menos emissor, mas precisa até volume. Portanto, isso é uma solução viável para algumas rotas, mas não pode ser, não acredito, numa solução generalizável de trens passageiros em todo o Brasil. É, isso aí... Mas, na realidade, muita gente fala isso, Gabriel, mas tem também um fator que, por exemplo, que eles notaram na China. E sempre existiu, por exemplo, o primeiro trem continental nos Estados Unidos era para onde não tinha ninguém, que era o Velho Oeste. e a própria ferrovia gerou uma mudança econômica, desenvolvimento econômico, movimentou as populações. Então, você fazer um trem entre, por exemplo, São Paulo e Brasília, você vai gerar incentivo para a mobilidade interna maior no Brasil. No caso, o turismo, por exemplo, muita gente fala que a costa do Nordeste, por exemplo, a distância entre as capitais, ela seria interessante para você fazer uma ferrovia cruzando todo o litoral nordestino para incentivar o turismo, seria uma coisa maravilhosa. Esse argumento historicamente é complicado, porque quando a ferrovia cortou para o Oeste e serviu para transportar as tropas para matar os índios no Oeste americano, não tinha rodovia, nem tinha avião. entendeu? Então, agora, no caso do Brasil, você tem já rodovia. Então, construir uma ferrovia vai disputar com a rodovia já existente e com a rota do avião já existente. Então, é diferente o problema. Então, aí o custo relativo passa a ser relevante. Eu sei, por exemplo, aqui na Bahia você tem uma discussão aqui em Salvador, por exemplo, você tem o Anel que liga a Feira de Santana com o Salvador, é uma estrada rodoviária, a BR-324, ela está quase no limite de utilização, ela é intensamente utilizada. Então, a ideia é de se fazer uma ferrovia Feira de Santana a Salvador. Mas, ao mesmo tempo, se fala na criação de uma ponte que vai ligar Salvador a Itaparica e, portanto, vai viabilizar você ter um outro caminho para chegar à Feira de Santana. Então, aí, com isso, você tem modais competindo entre si, que é um fenômeno que não existia no início da expansão da ferrovia europeia, da ferrovia americana e da ferrovia chinesa. É, mas aí eu tenho um outro argumento. É o trem, o trem no século XIX era um tipo, o trem de hoje, o trem de alta velocidade que a gente tem hoje, ele tem uma velocidade, por exemplo, de 350 km por hora, e estão desenvolvendo até trens que podem chegar até 600 km por hora, que ele disputa, inclusive, com velocidade de avião. O Maglev, o Maglev já existe, já tem mais de 10 anos na China, que ele transporta do aeroporto de Xangai até o centro de Xangai. É uma greve, ele flutua. Então, ele não gera atrito no controle, então, também custa menos energia, porque não gera aquele atrito. Ainda tem o Hyperloop, né, que infelizmente estão, fechou a empresa na Califórnia, na Índia, parece que não vou fazer mais, mas o Hyperloop é espetacular, o Hyperloop é um tubo de semivácuo, que o trem vai num tubo de semivácuo, e ele pode chegar até 1.000 km por hora. Mas ele não se viabiliza com poucos passageiros, só se viabiliza com muitos passageiros. É, é. O Brasil tem muita gente, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Tem, mas é espalhado num território gigantesco. É. Tá bom, Gabriel, mas eu vou continuar minha campanha por trem, né, o que a gente está perguntando. Não, eu acho que nós temos que ampliar a rede ferroviária, mas eu acho que nós temos que ampliar a rede ferroviária para a carga. Ah, sim, também. É também carga, mas para a rede ferroviária. Muito bom, é muito bom, no trem, tem toda a velocidade. Você é menino, por acaso? tem família em Minas, mas é por isso. É porque é muito chato você ficar preso em engarrafamento. Eu sou traumatizado com engarrafamento. Eu moro no Rio de Janeiro e o Rio está completamente colapsado. Está completamente colapsado. As pessoas demoram quatro, cinco, seis horas. Demora mais tempo para você ir para a Santa Cruz que para ir para Miami. Entendeu? Então, é uma coisa de louco. Eles têm que fazer, no caso, a minha campanha para fazer metrôs, VLTs e trens de alta velocidade. Você não precisa fazer, só que eu não preciso fazer de uma vez trem no Brasil todo. Você faz um trem, faz São Paulo-Campinas, testa, o Brasil, vê se tem passageira, vê se vai dar certo, depois faz um trem em outro lugar, vai fazendo. Eu concordo com você que nós vamos ter algumas rotas que são importantes ter um trem desse tipo. Mas algumas rotas. Eu sou contra a ideia de que tem que generalizar isso, porque é muito caro. Mas você vai ligando, você vai fazendo, você vai avaliando o custo conforme você vai produzindo, você vai ganhando experiência, vai desenvolvendo. E aí, daqui a uns anos, já tem trem no Brasil todo. Eu vou continuar a minha campanha, ligando todos os capitais, mas, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que, evidentemente, a gente tem que ser estudado os custos e a fiatidade. Gabriel, um forte abraço, eu vou terminar o bloco, tem outro aqui. Um forte abraço, boa semana e a gente se vê em breve. Tá bom, um abração pra você.